Você é uma daquelas pessoas que chega no seu cavalo, monta nele e já sai andando com ele para fazer uma cavalgada, para trabalhar na lida do campo ou para treinar o seu cavalo? Você sabe que isso é o que mais estraga um cavalo? Por que, Marquinhos, o que mais estraga um cavalo? Se eu montar no meu cavalo e já sair andando, eu não tenho tempo nem de eu preparar o corpo do meu cavalo, muito menos a mente do meu cavalo, para escutar o que eu quero transmitir para ele através das rédeas, os comandos que eu quero dar. Eu vou ficar aquele cavalo que sai querendo correr, ou que não quer andar, ou que está prestando atenção para os lados e nunca prestando atenção naquilo que eu quero ensinar. E é tudo isso que a gente pode levar muitos traumas para um cavalo. Quer saber muito mais sobre cavalo? Quer entender como se comunicar corretamente com o seu cavalo para poder ter um cavalo que responda aos seus comandos com uma suavidade como o meu é? Eu sei te ajudar, como eu ajudei essas pessoas aqui. Só que para eu conseguir te ajudar também, você tem que fazer uma coisa agora mesmo. clicar no botão aqui embaixo agora, saiba mais e se cadastrar. E se você não achar esse botão, não tem problema não. Corre lá no link da Bill, clica lá no link da Bill, faz o seu cadastro corretamente e aproveita para entrar no grupo do WhatsApp. Se você não entrar no meu grupo do WhatsApp, é porque você ainda não concluiu a sua inscrição. Por quê? Porque esse evento é 100% online, 100% gratuito. Esoprime-se no botão aqui. A gente aha. O internet ela... A gente tem alguma coisa... Obrigado.